Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Governo vira refém do auxílio emergencial e cria força-tarefa para agilizar renda Brasil É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Oi Leandro, entro aqui em Arimaté de novo de queimadas aqui na Paraíba Olha só, o pretinho aqui tá na mão, o Elite Platinum uma conquista que eu tive, agradeço muito isso a você, tá bom? Um grande abraço, boa noite, um maior final de semana Valeu Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações, valeu mesmo Esta matéria é interessantíssima e eu queria compartilhar com vocês junto no nosso quadro as rapidinhas do Alta Renda Vamos à nota então O governo virou refém do auxílio emergencial e busca uma saída para criar um novo programa de transferência de renda que substituirá o Bolsa Família e pretende pagar valores acima do garantido atualmente O auxílio emergencial, considerado necessário pela equipe econômica acabou virando uma armadilha na visão técnicos A conclusão é que o Congresso só aceitará o fim do benefício se houver reforço nos programas de assistência existentes hoje O que acontece? Que o governo, vocês sabem muito bem estendeu, prorrogou o auxílio emergencial na qual seria pago julho e agosto vocês viram que eu já dei a nota estendendo então o auxílio até o final de novembro causando então impacto dando na mente das pessoas que houve o pagamento de todas as parcelas do ano Então, na verdade, foram três parcelas e mais duas que no total deu cinco e teremos apenas o mês de dezembro para decidir como será feito para esse fim de ano No entanto, o Congresso já disse só vai acabar com o auxílio emergencial se tiver um auxílio junto a esse novo programa que atende a demanda da população mais carente Os primeiros beneficiários do auxílio emergencial e trabalhadores informais receberão a última parcela já no fim de agosto No total, cinco pagamentos de R$ 600 O ministro Paulo Guedes, da Economia ganhou após a extensão mais dois meses para elaborar suas propostas mas já recebe pressões do Congresso sobretudo do presidente da Câmara Rodrigo Maia Dudem, do Rio de Janeiro Para estender o benefício caso não haja uma nova política Por outro lado, a pressão do calendário também é vista pelo governo como uma forma de acelerar o debate no Congresso e emplacar medidas consideradas amargas Quantidade de cadastrados no auxílio emergencial veja a fatia em milhões Cadastro único do programa social exceto Bolsa Família Fonte a Caixa Econômica Região dos Cadastros Sudeste, 36.9 Nordeste, 34.6 Norte, 10.7 Sul, 10.5 Centro-Oeste, 7.3 Fonte Caixa Veja como Guedes faz um desenho referente ao assunto Rampa estudada por Guedes Ministro desenha uma rampa de ascensão social voltada a 36 milhões de vulneráveis registrados na pandemia Plano ainda está em análise principalmente sobre a viabilidade e poder sofrer modificações O objetivo é ligar assistência social ao mercado de trabalho Primeiro nível, Bolsa Família Renda Brasil Receberá mais de 6 milhões de pessoas poder pagar mais que o valor atual média de aproximadamente R$190 Pode substituir outros programas sociais como abono e seguro defeso Nível 2 Trabalhador informal Voltado a 30 milhões de pessoas teria um imposto de renda negativo de até 20% Nível 3 Trabalhador informal de baixa renda teria corte de tributação sobre a folha Desoneração seria para até um salário mínimo E quarto nível Demais trabalhadores formais Regras da CLT Bem, ocorre que o Renda Brasil começa a ganhar fôlego Uma vez que foi mostrado Mais ou menos como seria O Congresso vai analisar o que Paulo Guedes está desenhando E vai fazer o ajuste ou não Vai ser aprovado isso ou não Tudo indica que será feito novas mexidas Com certeza a equipe do Rodrigo Maia O presidente da Câmara dos Deputados Não vão deixar barato Eles vão querer dar uma mexidinha Porque sempre que o governo faz um projeto Os deputados vão lá e mexem E pagar um pouquinho mais que o Bolsa Família Seria a força do governo conseguir ganhar Esse status E ainda por cima Mostrar a sua força juntamente Desse governo Ainda mais falando que Foi eles que criaram O Renda Brasil Tirando o auxílio emergencial E tirando também o Bolsa Família O nome seria então Renda Brasil Fazendo com que as pessoas então Entendessem o novo programa E o governo marcasse realmente Um nome forte Que seria o novo Bolsa Família Que se chama agora então Renda Brasil Vamos esperar Assim que sair as novas notas Trazerem maiores informações Referentes a este assunto A gente toca aqui no canal E mostra pra vocês Como que vai andando O desfecho deste novo programa social Que seria então O Renda Brasil Tá bom? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo No nosso quadro As rapidinhas do Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus